Música Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a uma aula de matemática da 5ª classe. Nesta aula vamos tratar de potências, noção de potência, valor de potência e potências de base 10. Potência, noção de potência. Observa como se pode determinar o número de quadrículas em cada quadrado. Temos aqui este quadrado. Neste quadrado podemos dizer 2 vezes 2, porque temos aqui uma coluna de 2 quadradinhos e também temos uma fila de 2 quadradinhos. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Realmente temos 1, 2, 3, 4. Temos aqui um outro quadrado. Temos 3 quadradinhos, aqui também 3, 3 na horizontal também idem. Então, neste quadrado aqui, temos 3 vezes 3, que é igual a 9. Se nós formos contabilizar, vamos encontrar aqui 9 quadradinhos. Temos aqui também um quadrado dividido em quadrículas. Na coluna temos 4 quadrículas e na fila também 4 quadrículas. Então, temos aqui 4 vezes 4 é igual a 16. A seguir, temos um outro quadrado dividido em quadrículas, onde nós vamos encontrar uma fila de 5 quadrículas e uma coluna de 5 quadrículas. Então, estamos aqui perante 5 vezes 5 é igual a 25. Então, observamos que 4, 9, 16, 25 e outros números são números que resultam da multiplicação de dois números iguais. Então, o número que é produto de dois números iguais chama-se número quadrado. Observa que aqui temos um cubo. Neste cubo, vamos encontrar dois quadrados na vertical, vamos encontrar dois quadrados na horizontal e deste lado também vamos encontrar dois quadrados. Significa que, para vermos quantos cubinhos temos aqui, é preciso multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Temos um outro cubo, é um cubo de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Vamos observar neste cubo. Se nós formos a contar aqui, vamos encontrar 4. Na horizontal também temos 4 e na outra posição também temos 4. Significa que é um cubo de 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Continuando. Agora temos aqui, este cubo tem 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado também 5 e também 5. Então, é um cubo de 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Temos aqui os números 8, 27, 64, 125 e outros são números que resultam da multiplicação de 3 números iguais. O número que é produto de 3 números iguais chama-se número cúbico. Continuando. Temos aqui 2 vezes 2, 5 vezes 5, vezes 5. Temos aqui 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Aqui temos 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. Há uma forma mais simplificada de escrever estes produtos. Por exemplo, aqui onde temos 2 vezes 2, podemos escrever de uma outra forma. 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 2. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Também podemos escrever 5 elevado a 3. 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. Também podemos escrever 7 elevado a 5. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. Também podemos escrever 4 elevado a 4. 2 elevado a 2, 5 elevado a 3, 4 elevado a 4 e 7 elevado a 5 são potências. Potência é uma forma simplificada de escrever produto de fatores iguais. Continuando. Temos aqui 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. Igual a 7 elevado a 5. Temos aqui um total de 5 fatores iguais. O 7 é a base da potência, neste caso, que é o fator do produto. Temos aqui o 5, que é expoente. É o número de vezes que o fator é multiplicado. Temos este número aqui, lese 7 elevado a 5, ou 7 à quinta. Este número aqui lese 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. Este número aqui lese 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo. Este número lese 4 elevado a 4, ou 4 à quarta. Vamos resolver algumas atividades. Escreve na forma de potência. A linha A. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. A nossa base é 8. Aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 8 elevado a 5. A linha B. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. A nossa base é 10. Aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 5, 6. Então, temos 10 elevado a 6. A linha C. 1, vezes 1, vezes 1. Então, a nossa base é 1. Aparece quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, temos 1 elevado a 3. A linha D. 35 vezes 35, 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 vezes 35. A nossa base é 35. Então, aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 7. Então, temos 35 elevado a 7. Lê as potências. Temos esta potência aqui. Como é que se lê? 6 elevado a 7. Ou 6 à sétima. Agora, temos esta potência. Como é que se lê? 3 elevado a 8. Ou 3 à oitava. Temos esta potência. Como é que se lê? 15 elevado a 5. Ou 15 à quinta. Temos esta potência. Como é que se lê? Temos 61 elevado a 9. Ou 61 à 9. Valor de uma potência. Exemplo 1. Quanto é o valor da potência? 6 elevado a 3. Recorde-se que o expoente da potência indica o número de vezes que a base, o fator neste caso, é multiplicado. Então, se nós temos 6 elevado a 3 é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Agora, vamos tentar ver se encontramos o resultado. 6 elevado a 3 é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Vamos resolver em parte. 6 vezes 6 dá 36 vezes 6. E 36 vezes 6 dá 216. Logo, 6 elevado a 3 é igual a 216. Exemplo 2. 2 elevado a 6 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, podemos dizer 2 elevado a 6 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Igual a 64. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Vamos resolver algumas atividades. Calcula o valor das seguintes potências. A linha A. 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, igual a 16. A linha B. 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, igual a 27. A linha C. 30 elevado a 3 é igual a 30 vezes 30, igual a 900 vezes 30, igual a 27.000. A linha D. 3 elevado a 2 é igual a 125 vezes 125, igual a 14.625. Então, 125 elevado a 2 é igual a 14.625. Potência de base 10. Temos aqui 10 elevado a 3, igual a 10 vezes 10 vezes 10, igual a 100 vezes 10, igual a 1.000. 10 elevado a 3. Observe que temos aqui este 3. O 3 o que é? É o expoente da potência. Depois, vamos ver o resultado. Quantos zeros tem o resultado? O resultado tem 3, 0. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui 10 elevado a 5, que é igual a 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, igual a 100.000. O 5 é o nosso expoente da potência. Vamos ver quantos zeros tem o resultado. O resultado tem 5 zeros. Então, o que significa isso? Numa potência de base 10, o expoente indica o número de zeros no resultado à direita do 1. Potência de base 10. Continuação. Observa como se efetua a decomposição de um número em potência de base 10. Exemplo 1. Decompõe 5.000 em potência de base 10. Vamos ver como é que se efetua. Recorda-se que 5.000 é igual a 5 vezes 1.000. Queremos escrever na forma de potência. 1.000 é igual a 10 elevado a 3. Isto já vimos. Então, 5.000 é igual a 5 vezes 1.000, igual a 5 vezes 10 elevado a 3. Vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, temos aqui 3.700. Queremos escrever na forma de potência. 3.700 é o mesmo que dizer 37 vezes 100, que é igual a 37 vezes 10 elevado a 2. Vamos resolver algumas atividades. Escreve na forma de potência de base 10. A linha A, 100, igual a 10 elevado a 2. A linha B, 100.000 é igual a 10 elevado a 5. 30 é igual a 3 vezes 10. A linha D, 90.000 é igual a 9 vezes 10 elevado a 7. A linha E, 76.000.000 é igual a 76 vezes 10 elevado a 6. A linha F, 751.000 é igual a 751 vezes 10 elevado a 3. A linha G, 159.200 é igual a 1582 vezes 10 elevado a 2. Chegamos ao fim de mais uma aula de matemática da 5ª classe. Nesta aula, tivemos como assunto potência, noção de potência, valor de uma potência, potência de base 10. Para consolidar esta aula, consultem o livro de matemática da 5ª classe. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho